Nesta tradicional casa de ensino militar, Colégio Militar de Porto Alegre, criado em 28 de fevereiro de 1912. Está situado na avenida José Bonifácio em frente ao Parque Farroupilha em Porto Alegre. Entre seus ex-alunos mais ilustres, figuram os seguintes personagens da vida nacional. Getúlio Tornelis Vargas, Eurico Gaspar Dutra, Umberto de Alencar Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Adalberto Pereira dos Santos, Ernesto Geisel, João Batista de Oliveira Figueiredo, Vasco Prado, E Mário Guilherme. O Colégio Militar de Porto Alegre recebeu a denominação histórica de Colégio Casalão da Marse, segundo a portaria número 424, comandante do exército, de 17 de junho. No ano de 2005. O Colégio Militar de Porto Alegre é um estabelecimento de ensino fundamental e médio, sendo que o batalhão escolar possui um efetivo de 584 alunos e 470 alunas, totalizando 1.054 discentes, distribuídos em 35 turbas de almas. Atualmente, o Colégio Militar de Porto Alegre é comandado pelo Coronel de Cavalaria, Paulo Contieri, e destina sob o comando do Coronel Aluno, Anderson Bertarelli Fernandes. Sua construção foi iniciada no ano de 1870, sendo conduída em 1887, abrigando a Escola Militar da Província do Rio Grande do Sul, e posteriormente sendo Escola Preparatória em 1903, Escola de Guerra em 1905, Escola de Aplicação de Infantaria e Cavalaria em 1908, Colégio Militar em 1912, Escola Preparatória de Porto Alegre em 1939, e novamente Colégio Militar a partir de 1962 até os dias atuais. Quando o Colégio foi criado em 1912, o Presidente da República era o Marechal Hermes da Fonseca, e Ministro da Guerra, o General de Divisão Adolfo Bena Barreto. Aplausos a estas crianças e jovens que abrilhendam o desfile de 7 de setembro. Colégio Militar de Porto Alegre, Também conhecido como o Colégio Casarão da Várzea. Cada brasileiro é responsável por atemorar o caráter do jovem cidadão, dando-lhe a exata dimensão do cumprimento do dever, do respeito aos valores institucionais e do amor à pátria. 7 de setembro, 186 anos de independência do Brasil. O que é o melhor, é o melhor, é o melhor... Aproxima-se do palanque oficial o Departamento de Ensino da Brigada Militar. O Departamento de Ensino da Brigada Militar coordena todas as atividades de ensino, treinamento, pesquisa e acervo cultural da corporação. É o segmento responsável pelo planejamento, coordenação, fiscalização e controle da formação.